Senhoras e senhores deputados, deputadas, presentes aqui também assessores, nós estamos dando início a essa sessão para empossarmos na Comissão de Turismo os deputados que serão responsáveis pelo desenvolvimento dessa área. Eu quero tomar a presença do deputado Júlio Rocha, presente aqui do meu lado, que é o nosso, vai ser candidato e nós vamos votar para presidente da Comissão, a deputada Célia Jordão, que é a nossa candidata de chapa única que nós fizemos para vice-presidente e os demais membros, a deputada Carla Machado, a deputada querida Franciane Motto e esse que vos fala, Samuel Malafaia. Eu quero, antes de solicitar a votação nominal, abordar um pouquinho da importância dessa comissão aqui na Alerje e com os reflexos no estado do Rio de Janeiro. porque o turismo aqui no nosso país é um turismo de potencial múltiplo. Você tem planícies, montanhas lindas, rios e mares, coisas... Só que a fama dessa beleza atrapalha o desenvolvimento das infraestruturas necessárias. Então, essa comissão, ela precisa trabalhar no sentido de fazer com que aconteça, não só a exclamação do turista, mas ele estar bem, se sentir bem na nossa terra. Sem dúvida, o turismo é uma fonte de renda muito importante e espero dar minha contribuição como membro desta comissão no sentido de fazer com que nós tenhamos alguns desenvolvimentos que eu acho até simples de fazer, mas que não fazem, não sei porquê. Por exemplo, tem um conhecido que ele é o diretor-geral de um hotel de cinco estrelas na Barra da Tijuca. Amigo de infância, estudou comigo, se formou na UERJ, engenheiro mecânico também. E, na época, os impostos que eles têm que pagar, tanto faz a época de alta como de baixa. É o mesmo valor. E eles têm dificuldade em manter os pagamentos em dia e atraso, têm que pagar juros. Então, isso a comissão pode analisar. É um dos assuntos que o senhor presidente pode pautar para a gente verificar. E fora outras influências que têm, que vão fazer com que o turista se sinta à vontade e seguro. À vontade se sente porque o brasileiro é camarada, é cordial. Mas seguro, tenho minhas dúvidas. Para quem já foi assaltado no Meia, indo para um compromisso político, meio-dia, imagina o cara meia-noite em Copacabana ou querendo andar na Barra, é um perigo. Então, as outras comissões também se interessam, a Comissão de Segurança Pública e as demais, para que nós tenhamos um turismo de grande renome e que possa atrair cada vez mais recursos para o nosso Estado. Bom, agora nós vamos fazer a votação. nesta chapa que foi apresentada. O deputado Júlio, como vota o deputado Júlio Rocha? O senhor é favorável a esta chapa? Apoia? Sim. Um voto. Como vota a deputada Célia Jordão? Favorável à chapa? Ela não está presente. Ausente. Como vota a deputada Franciane Mota? Favorável. Voto sim. Obrigado. Como vota a deputada Carla Machado? Voto sim, senhor presidente. Esse que vos fala, vota sim também, deputado Samuel Malafaia. Tenho a honra de passar a presidência para o deputado Júlio Rocha, presidente da Comissão de Turismo. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de ter a honra de presidir essa comissão tão importante para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Tudo bom? Gostaria de agradecer a todos os pares aqui da mesa que estão confiando no nosso trabalho. Gostaria muito de contar, com a ajuda de vocês, hoje, aqui nós temos a deputada Célia Jordão, que é a nossa vice-presidente, que representa a nossa costa verde. Temos a nossa amiga Fran, Franciane Mota, que representa a região dos lagos, em Saquarema. Temos a nossa amiga Carla Machado, que representa o nosso interior do Estado. Então, eu gostaria de contar muito com a ajuda de vocês. O turismo, ele representa praticamente 10% do nosso PIB mundial. Costumo falar que o turismo é um petróleo. Mas, muitas das vezes, a gente tem o petróleo, tem o ouro e não sabe trabalhar. Então, a nossa comissão é uma comissão muito importante para a gente, ao lado do nosso secretário de Estado, Tutuca, que é um rapaz muito inteligente, muito dedicado, para a gente andar de mãos dadas e os assuntos pertinentes para a gente debater nessa comissão. Então, gostaria de agradecer muito vocês pela confiança e dizer que, juntos, nós vamos poder fazer essa comissão trabalhar muito de mãos dadas, porque passamos um período de pandemia muito difícil e agora é o momento de a gente conseguir lapidar o nosso ouro. Gostaria de passar agora a palavra para a nossa vice-presidente, deputada Célia Jordão. Bom dia a todos e a todas. Saudar aqui, em especial, a assessoria dessa comissão especial, que é a comissão de turismo, os colegas, Júlio Rocha, que vai assumir esse desafio de presidir uma das comissões mais importantes dessa casa, meu colega Samuel Malafaia, com toda a sua experiência de vários mandatos na LERJ, a deputada Franciane Mota e a deputada Carla Machado, com as suas experiências de prefeituras municipais. Carla, então, é a nossa professora, prefeita que foi, durante quatro mandatos, Franciane Mota também, com sua experiência no executivo, como prefeita de Saquarema. E eu que venho, Diandra do Geis da Costa Verde, secretária municipal que fui, também somando forças nesse esforço conjunto que nós faremos, porque, de fato, como destacou o presidente e deputado Júlio Rocha, o turismo é uma das fontes de desenvolvimento econômico do nosso estado do Rio de Janeiro, uma importante força de trabalho que nós temos aqui no nosso estado. Mas eu costumo dizer o seguinte, todos nós falamos muito em potencial. Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tem um grande potencial de turismo, é um grande gerador de emprego e renda. Mas potencial sem direção de nada vale. E uma vez assistindo a um pequeno vídeo, que foi passado, inclusive, por um diretor regional da Firjan, e isso ficou muito marcado na minha memória, porque é um exemplo muito claro de que tudo que nós fazemos demanda planejamento e demanda direção. E ele mostra um animal que corre, um cerdo, correndo pela relva, com um potencial de velocidade incrível. Então, lá todo alegre, correndo, e, de repente, lá adiante tinha uma árvore frondosa, que fazia uma sombra linda, maravilhosa, e deitado debaixo dessa árvore, Carla, tinham vários leões. E o cerdo lá, demonstrando todo o seu potencial de velocidade, de repente, bate a cabeça na árvore e cai justamente deitado ao lado dos leões. E ali ele quis dizer, justamente naquilo que eu falei inicialmente, que potencial sem direção de nada vale. Então, eu espero que essa comissão, composta de seletos deputados, com experiência, com vontade, com trabalho, com sabedoria, nós possamos juntos contribuir para o governo do Estado, para uma direção verdadeira desse grande potencial que o Estado do Rio tem na geração de emprego e renda. E isso é uma das lutas do meu mandato. O desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, porque fui secretária de Assistência Social, e tenho esse entendimento muito claro de que não existe outro programa mais importante que se possa entregar para a sua população, outro programa social, que não seja a geração de emprego e de renda. Então, eu quero parabenizar a todos vocês e dizer que, com muita sabedoria e humildade, pé no chão, eu tenho certeza que todos nós vamos poder contribuir muito, através dos nossos trabalhos, com o Poder Executivo e com toda a população fluminense. Obrigada aí pela oportunidade, mais uma vez, tendo assento nessa comissão, agora na condição de vice-presidente. Pelo menos na minha colinha aqui que me deram, agora era praticamente hora de encerrar, mas eu acho que eu gostaria que todos fizessem uso da palavra. A senhora gostaria de fazer uso da palavra? Sim. Gostaria, vou ser breve, cumprimentar o deputado Samuel Malafaia, e parabenizar o excelentíssimo deputado Júlio, pela presidência dessa comissão, a deputada Célia, nossa vice-presidente, a deputada Franciane, que, como eu, temos a honra de participar nesse momento. Dizer que vocês podem contar conosco, o turismo é muito importante, como a deputada Célia falou, no desenvolvimento social, às vezes a gente pensa que é só carnaval. Somos sabedores da importância do carnaval. Minha cidade, por exemplo, onde eu tive a satisfação de ser prefeita por três mandatos e meio, nós temos lá o melhor carnaval do interior do estado do Rio de Janeiro. Aqui no Rio há grande festa, mas a gente sabe o quanto o turismo ambiental, o quanto o turismo dos arranjos produtivos, criativos, eles são importantes, o turismo rural e tantas outras vertentes, o turismo voltado à terceira idade. Enfim, a gente está aí para somar, somar para que essa comissão faça o seu trabalho de forma digna e que possamos estar contribuindo com o governo do estado do Rio de Janeiro para que todos, todo o estado tenha a oportunidade de mostrar os seus potenciais e também crescer juntamente com a grande metrópole. Muito obrigada, presidente. Deputada Franciane Mota. Bom, parabéns, novo presidente, Júlio Rocha, está com a missão importante junto com a sua vice. Estamos aqui juntos para poder colaborar no que for preciso, com ideias e reivindicar as melhorias. Como o Malafaia falou, Malafaia, não é só o turismo, é a questão da segurança que é muito importante, não é só a sua comissão que vai fazer, é um trabalho conjunto de todo o governo do estado e de todos aqui que farão parte da comissão. E eu vou pedir licença, vou me retirar, que eu participo da outra comissão também. Está ótimo. Sucesso para nós. Eu gostaria mesmo de agradecer a presença de todos. As escolhas das pessoas para fazerem parte dessa comissão foi de uma sensibilidade incrível, porque, como eu disse, temos a nossa amiga Célia Jordão, de Angra dos Reis, a nossa amiga Franciane, de Araruama, Saquarema, e a nossa amiga Carla Machado, de São João da Barra. Norte, região norte. Isso aí. O turismo, como ela falou, nós temos turismo de aventura, turismo religioso, temos o turismo rural, temos vários segmentos para a gente poder trabalhar junto e vai ser uma honra e uma alegria muito grande. Estou chegando esse ano na casa a ter ao meu lado aqui, nosso amigo experiente Samuel Malafaia, para direcionar a gente, para a gente... É, o polo, né? O polo, né? O grande polo. Então, assim, gostaria muito de agradecer a vocês. Nossas reuniões serão agendadas para as quarta-feiras, assim que foram convocadas, às 14 horas. Sem mais nada, dou por encerrada a sessão. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.